Oi meus amores bom dia tudo bom com vocês falando um pouco baixo que tá tão silencioso aqui e eu sei que tem hóspede que chegou aqui não sei se tá aqui nesse apartamento da frente ou no apartamento de baixo então eu fico até meio sem jeito de falar um pouco mais alto para não incomodar eles e também porque eu tenho um pouco de vergonha né que são se não falar que que a outra tá falando sozinha lá no apartamento né mas como eu tô com fome agora eu vou fazer uma comidinha aqui vou filmar para vocês que é uma receita que eu já queria gravar que é uma feijoada de chocos ou feijoada de chocos eu não sei se fala chocos ou chocos acho que é chocos né então fazer uma feijoada de chocos hoje para vocês é muito gostosa eu já fiz essa receita aqui você pode servir ela com arroz branco e eu vou mostrar para vocês como é simples rápida e muito fácil de fazer fazer é muito saborosa então bora lá ver quais os ingredientes que eu vou levar nessa receita nós vamos usar então os chocos camarão tomate alho picadinho essa cebola aqui também é cebola picadinha já tinha um pouco de cebola acabei usando essa mesmo mas no caso cebolinha picadinha tá essa aqui tá já no pouquinho de azeite que eu acabei deixando que tinha uma outra receita que eu fiz muito e acabei separando ela então vou usar ela nessa receita um pouquinho de vinho branco sal pimenta e salsa e o feijão branco também que é feijoada né então nós vamos usar feijão branco também que aqui eu já compro ele cozido só para colocar na receita então esses são os ingredientes aí o azeite de oliva para a gente refogar então aqui a cebola o alho e o tomate poucos ingredientes vocês vão ver que delícia que fica essa receita então vamos colocar aqui um pouquinho de azeite para gente refogar o alho a cebola e o tomate enquanto esquenta nosso nosso azeite aqui um tintinho a todos os inscritos do canal sejam bem-vindos e à saúde de todos bom azeite já tá quentinho então vamos começar aqui eu gosto de refogar primeiro a cebola eu gosto de refogar primeiro o alho porque daí ele fica com o óleo já pega o saborizado né pelo alho o azeite fica saborizado pelo alho por isso que eu gosto mas se você quiser refogar primeiro a cebola também não tem problema fica seu critério tá e aí depois a gente já coloca a cebola vou colocar aquela que já tava um pouquinho no azeite aqui que eu tinha guardado vou aproveitar ela mesmo tá não gosto muito de jogar comida fora sabe gente se bem que às vezes eu acabo perdendo algumas coisas podia nadir pediu para mim fazer a castanha mostrar como é que fazia castanha eu fiz metade da que eu comprei e acabei guardando a outra metade só que acabou embolorando porque eu deixei ela dentro do saquinho plástico embolorou minha castanha ai fiquei tão triste mas eu já tenho um vídeo gravado nadir que eu já fiz ela quando eu morava em viseu aí eu vou colocar o link aqui para você assistir uma próxima vez que eu comprar eu faço ela que eu faço ela na airfryer super rápida e prática para fazer tá bom refogamos aqui a cebola na hora que vai ficar um pouquinho já transparente a gente já coloca o alho tá e o alho coloca o tomate aí gente aqui a gente deixa deixa ele se refogando aqui por uns quatro minutinhos em fogo baixo aqui vai com abaixo um pouquinho o fogo no meu caso não é fogo é elétrico abaixa um pouquinho aqui e já voltamos aí a gente volta aqui e já coloca nessa mistura aqui um pouco de salsa se você tiver salsa fresca melhor tá um pouco de pimenta e já pode colocar um pouquinho de sal também tá não põe muito sal não que depois no final do prato você acerta o sal corriga o sal se tiver necessidade aqui nessa altura você já coloca então o vinho para que ele possa já saborizar também o molho tá e aqui você deixa ele cozinhar até evaporar esse vinho aqui pode aumentar um pouquinho o fogo e deixa cozinhar esse tomate aqui no vinho vamos tampar um pouquinho e já voltamos aí quando você vê que o molho já tá meio enxugado né meio secando você vem e joga os chocos tá não os camarões os camarões são por último sempre que o camarão cozinha muito rápido e os meus chocos já estão descongelados tá já descongelei eles com antecedência e aqui você deixa mais uns minutinhos aqui para os chocos já cozinharem também gente mas isso fica bom vocês não tem ideia que delícia que fica aqui eu vou então fechar um pouquinho bom aqui 10 a 12 minutinhos então cozinhando os chocos também cozinha rápido também não pode deixar muito tempo senão ele fica borrachoso e aqui a gente vai colocar o nosso feijão se você quiser ele mais aguadinho você coloca um pouquinho do caldo do cozimento do feijão como eu não quero ele muito aguado vou colocar menos caldo dessa vez da outra vez eu fiz ficou muito caldo não gostei então dessa vez vou colocar só o feijão mesmo para deixar ele ali mais consistentezinho tá sem muito caldo não vou pôr muito também porque a quantidade aqui é pouca e aqui a gente já deixa ele cozinhar também mais um pouquinho antes de colocar o camarão nessa hora aqui você já pode ali ver como é que tá o sal você vai precisar corrigir também ou também esperar o camarão né vamos esperar o camarão a gente já corrija o sal para tudo também gente só que fica bom demais mais uns minutinhos então agora a gente já coloca também nosso camarão e também já está descongelado mais dois ou três minutinhos porque o camarão cozinha super rápido nesse aqui nesse ponto você já verifica o sal vamos ver como é que tá de sal se precisa de mais sal tá bom pouquinho mais de pimenta porque vocês sabem que eu gosto bem apimentadinho né rápido né gente rápido e prático e aí serve com arrozinho branco vou deixar só a terminar de cozinhar o camarão e já voltamos para servir gente olha isso ó meu Deus do céu coisa maravilhosa ó Senhor de misericórdia bom vou desligar agora aqui ó já desliguei vou fazer nosso prato já vem falar um chauzinho para vocês viram que rápido gente prático saboroso maravilhoso maravilhoso eu ainda é que a receita não é essa senão a gente jogava um leite de coco aqui também eu acho que ia ficar gostoso qualquer dia eu experimento e conto para vocês ficou bom mas hoje eu não vou colocar não bom vou fazer o prato então vem falar um chauzinho para vocês tá gente olha como ficou gostoso este prato olha que bonito ai gente que delícia bom esse é o prato então de hoje eu vou falar um chauzinho para vocês agora espero que vocês tenham gostado bom gente então o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado aqui da nossa receitinha então agora é a hora mais gostosa que é a hora de provar o prato né já mostrei para vocês como ficou bonito e gente vocês não acreditam como fica gostoso daqui é para servir com arroz branco mas eu não tenho arroz branco eu vou comer ele puro mesmo vocês sabem que eu não ligo muito para nada né então vou experimentar ele puro aqui vou dizer para vocês se vale a pena ou não gente essa receita essa receita ela é tudo de bom o camarão e o choco eles ficam super macios uma delícia não dá nem vontade de parar de comer que eu achava você e e e e e para quem gosta de frutos do mar fantástico bom eu deixo um grande abraço aqui para vocês de Belmondo espero vocês em mais vídeos vão torcer para semana que vem não chover porque tá com a previsão aí de vento e chuva aqui para a região central e norte do país mas se não chover eu saio para fazer vlog externo tá legal se não vou fazer uns bate-papos aqui dentro de casa mesmo bom eu deixo um grande abraço para vocês aí no próximo vídeo tchau 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 tchau